Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Comecei com meu chantilly creme, gente. Pra me chegar nesse tom, eu coloquei o corante salmão, porém, ele não ficou no tom que eu gostei, tá? O corante era da marca FAB e eu não gostei do salmão deles, não ficou bacana. Então, eu coloquei mais um pouco de amarelo, coloquei amarelo gema e coloquei um pouquinho de marrom e ficou essa corzinha creme, tá? Então, eu comecei alisando meu bolo, tirando as quinas, não vou usar quinas perfeitas. E neste bolo, a gente vai utilizar um garfo pra poder tá fazendo essa decoração. A gente vai tá utilizando ele pra dar um toque na nossa decoração. Então, eu peguei um garfo e fui colocando, eu fui apoiando ele no meu bolo e fazendo a espiral com o próprio garfo, tá? Então, eu fui fazendo por todo ele, lembrando, gente, que é bom que ele tenha com as... com os garfinhos, né, assim, todos certinhos, tá? Nesse caso aí, esse aí não estava bacana. Mas aí, eu fui depois até troquei de garfo pra me fazer um detalhe na lateral com o garfo, tá? Então, deixei ele lisinho na minha lateral, vim com o garfo mais certinho, com que os dentinhos estejam mais certinhos e coloquei na base do meu bolo. Gente, ficou a coisa mais fofa do mundo. Fui limpando agora, vou deixar o meu bolo limpinho e vim com o dourado, pozinho dourado e álcool de cereal e vim fazendo alguns detalhes, tá? Vou deixar no meu bolo algumas manchinhas. Esse bolo, gente, esse topper, eu peguei como inspiração na época do meu aniversário, tá? Bem antes do meu aniversário, até pedi pra fazer um topper pra mim, então, mas eu não utilizei ele, né? Todo mundo sabe os motivos que eu não utilizei esse topper, né? Eu não fiz nenhum bolo pra mim, mas eu resolvi vir fazer ele pra vocês, porque era uma inspiração tão bonitinha, era tão bonito o que eu queria fazer, que eu falei, não, não posso deixar passar, e o topper já estava aqui, e eu fui fazer pra mostrar pra vocês. Então, eu fui fazendo as manchinhas, tá? Douradas por todo o meu bolo, aonde eu desejava. Não eram manchinhas perfeitas, eram manchinhas imperfeitas. Eu simplesmente fui fazendo aí o desenhozinho por todo o meu bolo. E na última voltinha que o garfo deu ali, aquela última marcação, eu também pintei de dourado. E na parte de cima, também eu fiz uma pintura em dourado. Gente, a pintura em dourado, quando você faz ela na bandeja de MDF, ela é bem chatinha de limpar. Mas quando é na bandeja de vidro, é super fácil de limpar, sabe? Então, assim, eu fiz porque realmente é super fácil, ou senão você pode fazer com mais cuidado pra não manchar o seu prato, tá? E olha que lindo que ficou o nosso bolo. Ficou com detalhe, ficou... ele ficou simples, mas ficou bem charmosinho. E olha o detalhe do garfo na base do nosso bolo. Eu acho que deu todo um charmezinho. Esse passar de garfo aí na parte de baixo, olha que detalhe que ficou bacana, ficou diferente. E a gente utilizou um garfo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais essa aula. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!